Alô, gente! Boiada, triste boiada Na estrada cheia de pó Boiada o meu coração Também caminha tão só Levando junto a saudade Vela esperança guardada Vai carregando a tristeza A passo lento na estrada Saí de casa, menino Deixei chorando meus pais Cresci no mundo sozinho E não voltei nunca mais A irmã deve estar casada A mãe que nunca me esquece Meu pai por certo está velho O irmão já nem me conhece A lua me beija o rosto Sereno me faz carinho O vento vai serenada A homem eu durmo sozinho As estrelas são meus guardas Posso dormir sossegado E quando elas vão embora Vem o sol Eu junto o meu gado Muitas vezes na despedida Eu tenho que disfarçar Quando uma lágrima rola Caído do meu olhar A poeira vai levantando No céu formando um letreiro Se espalha em letra de pó Lembrança de um boiadeiro Obrigado, meu pai do céu Por estar junto com vocês E a festa vai continuar Com essa dupla maravilhosa Lucas e Luan, minha gente Pará!